Enfim, a novela Flamengo e Maracanã está resolvida novamente, após o Vasco tentar atravessar o caminho do Flamengo utilizando a empresa W Torre, aquela mesma empresa que administra o Chiqueirão lá do Palmeiras, é o seguinte, eles tentaram fazer parceria para prejudicar o Flamengo, mas não conseguiram e o Flamengo resolveu os seus processos com o Maracanã e eu vou trazer detalhes para vocês sobre isso. Então segue o baile, porque o Flamengo continua no Maracanã e eu vou trazer detalhes para vocês. Vou trazer também para vocês o seguinte, galera, o goleiro Santos, que assumiu a titularidade absoluta no time do Flamengo nesta temporada de 2022, revelou como foi difícil o processo de recuperação de uma das piores lesões de sua carreira. O goleiro que foi peça fundamental para o título do Flamengo da Copa do Brasil e também da Libertadores da América. Vou trazer detalhes sobre isso, que o goleiro falou ali sobre os momentos difíceis que ele viveu. Vou passar também para você que o zagueiro, o Matheus Tuller, zagueiro do Flamengo, que estava emprestado ao time japonês, será vendido de forma definitiva. Vou trazer detalhes para vocês quanto o Flamengo vai bolsar com essa venda do Matheus Tuller. E detalhe, o Flamengo ainda vai ficar aí com uma porcentagem, um percentual de uma venda futura e eu vou trazer para vocês os detalhes sobre isso. São essas e outras informações para vocês aqui agora no canal Flalusquinhos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Flalusquinhos. Chegamos com tudo na ação rubro-negra e já estamos por aqui na ação. É claro, para deixar você muito bem informado, muito bem informado sobre tudo o que está rolando nos bastidores do nosso Mengão. É claro que a Copa está chegando, já é véspera de Copa do Mundo, porque amanhã ela inicia de forma oficial a Copa do Mundo. Abre ali, tem o seu jogo de abertura neste domingo. E aí, mesmo em ano de Copa do Mundo, em período de Copa do Mundo, mas não dá para deixar de falar no Flamengo. Tem muita coisa acontecendo, né? Então, vamos continuar aqui falando de Flamengo, mas também vamos falar de Copa, tá? Mas eu quero te pedir, galera, antes de entrar aqui nas informações para vocês, se você ainda não é inscrito no canal, aqui embaixo tem o botãozinho, tá escrito inscreva-se. Clica nesse botãozinho, aí do lado tem um sininho, você clica nesse sininho, aí vai ter três opções. Você vai ali e coloca em todas as notificações, né? E toda vez que nós lançarmos uma informação nova do Flamengo, você vai receber em primeira mão. Então, já ativa o sininho e coloca em todas as notificações. E também, se você ainda não deixou o seu like, botãozinho do dedinho, cola o dedo nesse like para ajudar no crescimento do trabalho. E também, alcançar mais torcedores da nação rubro-negra. Então, é importante o like também para alcançar aí a nação rubro-negra, beleza? Então, combinado? Faz a sua parte aí. Eu vou fazer a minha aqui, que é te manter muito bem informado, muito bem informada, beleza? Vamos lá? Vamos com tudo, vamos para as informações, né? Do nosso Flamengo, apesar de ser véspera de Copa do Mundo. É o seguinte, o Flamengo conseguiu ampliar a sua permissão de uso do Maracanã por mais seis meses, tá? É, agora com essa decisão, o Flamengo poderá novamente ter tranquilidade, né? E jogar, no mínimo, pelo menos ali, todos os jogos do Campeonato Carioca. E também, né? O duelo da Recopa Sul-Americana contra o Independente Del Valle, né? Vale ressaltar que essa decisão, galera, não é, tá? De forma definitiva, né? Não é ali a concessão do estádio, não. É uma permissão que o Flamengo conseguiu, né? O Tribunal de Contas do Estado, vocês lembram bem, né? Ele decidiu suspender o edital, né? Da licitação, um dia antes da abertura dos envelopes, né? Das propostas, né? No fim de outubro, o Flamengo já tinha enviado a proposta junto com o Fluminense, né? Os dois estavam em parceria. O Vasco também, né? Sonha em administrar o estádio, né? Também enviou a sua proposta, ele que se uniu ali a W Torre para tentar atrapalhar os planos de Flamengo Fluminense. E também, tá? Uma empresa de Brasília sonha também em vencer esse processo. Então, assim, tentaram ali de todas as formas atrapalhar, fazer com que o Flamengo Fluminense perdesse a administração do Maracanã, mas não conseguiram. Não conseguiram. Não conseguiram de jeito nenhum. Então, Ratazana, continua aí, tá? Continua aí nesse estádio aí, caindo aos pedaços, porque o Maracanã vocês não vão ter, não tem condição de pagar. Não consegue pagar nem a luz e a água lá do estádio lá de vocês. Vai conseguir pagar água e luz do Maracanã? Consegue de jeito nenhum. Não tem torcida para colocar público ali, não. Então, eu vou falar para vocês. O Flamengo, tá? Então, continua aí pelo menos mais seis meses, né? Lembrando que esse embrólio, né, do Maracanã, porque o certo era a licitação, né? Mas os caras fizeram ali um edital que venhamos e convenhamos. Galera, bufê, camarote, pelo amor de Deus, né? Tem vergonha na cara, não? Politicada é um nojo, né? Porque os caras fizeram ali um edital para benefício próprio. Não para alguma empresa, algum time cuidar, né, do bem público. Pelo contrário, eles fizeram ali algo pensando em si, para se divertir. Foi uma vergonha mesmo aquele edital. E que bom que ele está sendo revisto, né, e foi cancelado. A verdade é essa, mas uma vergonha, né, aquele edital. E aí, meus amigos, o embrólio com o Maracanã é um dos principais motivadores para o Flamengo buscar aí as vias de construir o seu estádio próprio. Está na hora, né, Flamengo, da gente encontrar aí alguma forma, né? Nós sabemos que o Flamengo agora está estudando, né, a possibilidade de vender uma cota, né, do BRB FLA, né, vender ali uma parte para tentar investir, né, no estádio no ano que vem. Vamos ver, né, se isso daí vai ser viável. Mas não importa de onde vai tirar o dinheiro, tem que dar um jeito. Tem que sair fora do Maracanã, porque a gente já viu que não dá, né? Não dá para ficar ali à disposição, né, do governo, do Estado, à disposição, né, dessas repartições que só pensam em si, dessas politicagens. Não tem condição. O Flamengo tem dinheiro para caminhar com as suas próprias pernas. O Flamengo não depende disso. Então está na hora de estudar mesmo e encontrar aí a melhor maneira possível de termos o nosso estádio próprio. Afinal de contas, isso é um sonho de todos nós, torcedores, de todos nós. Cubra o negro! E aí, meus amigos, com esses seis meses, né, o Flamengo garantiu, pelo menos, aí o Campeonato Carioca e a Recopa Sul-Americana, né? O Flamengo que tem aí o Campeonato Carioca final, né, prevista para o dia 9 de abril, tá, de 2023. E também, né, o jogo de volta, né, da... De volta ali da Recopa Sul-Americana, que está marcado para o dia 15 de fevereiro, jogo no Maracanã. Claro, se não tiver, né, o Mundial de Clubes ali conflitando. Porque, né, pode ser que o Mundial de Clubes seja marcado, tá, para o mesmo período. E aí, provavelmente, né, essa data da Recopa Sul-Americana será alterada, tá? E aí, o Flamengo deve viajar para jogar o Mundial, aonde, né, que ainda não está definido. Mas aonde for ali definido pela FIFA, tá? Então, fica aí para vocês que o Maracanã, né, pelo menos daqui por mais seis meses, né, está sob domínios do Mengão, tá? O Fluminense também está ali, mas está na carona, você sabe como é que é. O Flamengo carrega, né, o Fluminense já há muito tempo na carona, né? É, quem tem dinheiro e quem mantém o Maracanã é o Flamengo, é a torcida do Flamengo. Vocês sabem disso. Passar mais uma informação aqui para vocês é o seguinte, galera. Considerado aí uma das peças fundamentais, né, para a temporada vitoriosa do time do Flamengo, em 2022, o goleiro Santos, né, relembrou o início, né, difícil que ele viveu no mais querido aqui do Brasil, que é o Flamengo, né, quando ele teve aquela lesão grave muscular na coxa, né? E aí ele falou, ele deu uma entrevista, né, ali para a rádio, né, ali na Paraíba, na verdade a TV, né, a TV Globo da Paraíba, e ele falou e relembrou e falou que foi coisas ali que ele vivenciou muito difíceis e foi algumas incertezas mais que ajudou ele, né, durante a temporada, né, segundo o arqueiro, né, apesar da contusão, não ter sido, né, fácil, mas foi importante para ele, porque fez ele refletir, fez ele se preparar ainda mais e depois nós vimos, né, que o Santos realmente, ele voou na temporada, tá, vou abrir aspas aqui pelo que o goleiro falou, tá, ele falou assim, foi um período difícil, né, que eu nunca tinha passado, já tinha passado por cirurgia no joelho, mas essa situação de lesão muscular foi a primeira vez, né, e isso no início já dá uma incerteza, né, instabilidade, isso sem contar que ele estava chegando, né, no Flamengo, mas serviu, né, muito para que eu pudesse me preparar melhor para essa sequência de 2022, sabia que ia ter uma temporada carregada, difícil, pude melhorar em algumas coisas que precisava e o resto, né, a história, né, o resto da história, todo mundo já sabe, foi um período, né, difícil, mas que serviu de aprendizado, tá, a entrevista dele ali ao jornal local da Rede Globo na Paraíba. Então, galera, é o seguinte, mesmo com a lesão, né, para você ver como o goleiro realmente é um goleiro diferenciado, mesmo ele tendo essa lesão na coxa grave, né, e o Hugo voltando ao gol do Flamengo e o Diego Alves revezando ali, não conseguiram, né, ganhar a titularidade. Depois ele retornou e não saiu mais da posição, né, o goleiro Santos que chegou para resolver justamente esses problemas que o Flamengo tinha entre Diego Alves e Hugo, né, que não estava conseguindo e aí o Flamengo foi ali no Atlético Paranaense, pagou baratinho 3,5 milhões de euros, né, na época lá pelo jogador e conseguiu convencer, né, o Atlético a liberar o goleiro de 32 anos experiente, né, e bom goleiro, né, acredito que o Santos vai arrebentar nessa temporada de 2023 e está chegando também o Augustinho Rosa. É, parceiro, tem uma sombra, ó, o Augustinho Rosa também é goleirassa, hein. Goleiro Santos, vai ter que jogar mais, hein, vai ter que agarrar ainda mais. Eu sei que você fez aí uma temporada, vamos dizer assim, quase que perfeita, mas vai ter que voar um pouquinho mais porque o Augustinho Rosa, o cara é bom demais, é fera braba, tá igual você, né, só para lembrar vocês, né, o Santos, ele estreou no Mengão contra o Tajeres da Argentina, né, pela Libertadores da América no Maracanã, vocês lembram bem disso, né, naquela ocasião o Flamengo venceu de 3 a 1, era o jogo válido ainda pela fase de grupos, né, da competição e na temporada o goleiro Santos fez com a camisa do Flamengo, vestiu o manto 37 vezes e ganhou dois títulos, hein. Olha só, com 37 jogos ele ganhou a Copa do Brasil e ganhou a Libertadores em 37 jogos. Vai perguntar no Atlético em quanto tempo ele não ganhava o título, apesar que o Atlético tinha ganhado, né, um título recente, mas, né, ó, demora, com 37 jogos ele já foi campeão de dois títulos e ponta antíssimo com a camisa do Flamengo. É o que eu falo para você, que jogador hoje não quer vir para o Flamengo? Todo mundo, galera, todo mundo quer vestir o manto sagrado, porque sabe que aqui é certeza de vitórias, é certeza de títulos. Foram 37 jogos, né, 26, ele venceu 26, empatou 8 e perdeu apenas 3, tá, então o Flamengo só perdeu 3 jogos com o goleiro Santos em campo. Venhamos e convenhamos, é muita coisa, tá, são números consideráveis, 26 vitórias dos 37 jogos dele, 8 empates e só perdeu 3. Realmente, né, o Dorival Júnior escolheu certo quando ele resolveu colocar o Santos, né, como titular da posição e depois ele não saiu mais. Venhamos e convenhamos, era ele mesmo o goleiro, tá. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui do chat, galera que está aqui, né, assistindo o vídeo. É o seguinte, vocês gostaram dessa contratação do goleiro Santos? Você acha que o goleiro Santos será o titular da posição, mesmo o Augustinho Rossi vindo, né, para competir com ele ano que vem? Ou você acha que o Rossi, né, é mais goleiro que o Santos? O que você acha? Coloca aqui nos comentários, tá, sobre o Santos, que eu quero te ouvir, beleza? Passar para vocês mais uma informação aqui, é o seguinte, galera, o zagueiro, né, do Flamengo, Matheus Tuller, lembra dele? O Tuller, Matheus Tuller, é isso mesmo, ele estava emprestado, né, o Wiesel Kouber do Japão e aí é o seguinte, né, o Flamengo que emprestou o jogador e o jogador agradou aos japoneses, é isso mesmo, tá, ele deverá aí ter o seu futuro definido nos próximos dias, isso porque a diretoria, né, do Wiesel Kouber pretende exercer a opção de compra, tá, pelo atleta, né, o time japonês que tem lá, o Niesta, lembra do espanhol lá? O Niesta, que jogou no Barcelona por muitos anos, né, o Andrés Miesta, então ele inclusive é a grande estrela, né, do Wiesel Kouber e também o capitão do time. A proposta, tá, que será formalizada, né, pelo, para o Flamengo, né, pelo Wiesel Kouber, né, pelo zagueiro Matheus Tuller, será de 50% dos direitos econômicos, ou seja, os caras querem comprar apenas 50% do jogador por um valor de 1 milhão de dólares, tá, cerca de 5,4 milhões de reais. Com isso, né, o Flamengo mantém ali 50% dos direitos econômicos e aí numa venda futura, né, o Flamengo lucraria, né, a metade e vale a pena, por quê? O jogador é jovem ainda, né, vai que ele consegue aí voar ali, passar mais um contrato, né, fazer mais um contrato, firmar mais um contrato e o Flamengo vai assegurar 50% dos direitos econômicos do atleta, tá. Só para você ter uma ideia, né, o Flamengo, né, tinha emprestado ele por seis meses, né, com vínculo até o final agora de 2022, lembrando que ele já tinha vindo de um empréstimo, né, do Montpellier da França, né, o Montpellier chegou a esboçar, né, ali, queria adquirir o jogador, mas não adquiriu, ele se lesionou, aí perdeu espaço no time, acabou retornando e agora, né, ele, nesses seis meses, apesar de ter sido pouco tempo, né, dez jogos que ele atuou ali pelo time asiático, mas ele conseguiu mostrar o seu bom futebol, convenceu os japoneses que valeria a pena o investimento e agora, né, há a chance aí do Matheus Tuller nem retornar mais ao Flamengo e ficar de vez no futebol japonês, tá, lembrando que o Matheus Tuller é o zagueiro, tem 23 anos, né, é cria do Flamengo, revelado, né, pelo mais querido do Brasil e agora, né, deve permanecer por lá. Só para vocês lembrarem, o último jogo do Tuller com a camisa do Flamengo foi naquela Libertadores de 2020, eu não consigo esquecer, né, você esquece, você lembrou? Lembrou agora, Libertadores de 2020? Nas oitavas de finais contra o Racing, né, da Argentina, onde o Tuller foi decisivo nesse jogo. Por que, Júnior, o Tuller foi decisivo? Porque ele foi expulso, né, e aí teve participação direta na eliminação do Flamengo da competição, é por isso que não dá para esquecer, né, realmente, ali ele não foi bem, não mandou bem e aí a participação dele direta acabou que, né, o Tuller atrapalhou um pouco o Flamengo, né, galera. Mas eu queria te ouvir, o que você acha, né, valeu a pena, vale a pena aí o Flamengo fazer essa venda, né, pelo Matheus Tuller, vale a pena aí esse investimento, né, de um milhão de dólares e mais a venda, né, de 50% aí, uma venda futura, o Flamengo botar aí um dinheiro no bolso. E aquele aqui, ele não seria aproveitado, o Flamengo está cheio de zagueiro, mas tem o Cleiton da base. O que vocês acham? Coloca aqui nos comentários, vale a pena mesmo o Flamengo vender o Matheus Tuller, ou era melhor ter mantido ele, né, tentado emprestar para outro ou até utilizar no time principal? Coloca aqui nos comentários. Deixa eu passar aqui para vocês isso aqui, ó, que é a nossa patrocinadora, a 1xbet, que é parceira do nosso canal, parceira também do Barcelona, do Liverpool e do Chelsea. Só para vocês terem uma ideia, hoje eles estão entregando aqui para todos os inscritos da Flamengo 15, esse bônus aqui, ó, de até 1.200 reais no seu primeiro depósito. É o seu primeiro depósito? Então, tu vai se dar bem. Por quê? Você vai agora no link que está aqui na descrição desse vídeo, ou então fixado aqui no primeiro comentário. Você vai clicar ali, aí o que vai acontecer? Você vai ser direcionado para uma página de cadastro. Chegando nessa página de cadastro, você vai colocar o que está aqui, ó, no código promo, vai estar ali, no campo código promocional, você vai colocar Flalusquinhos. Quando você digitar Flalusquinhos, você fez o cadastro, vai ativar automaticamente esse bônus aqui, ó, até 1.200 reais, tá, no seu primeiro depósito. E aí, só basta você, né, fazer o seu depósito. Colocou ali 100 reais, eles vão dobrar para 200. Colocou 200 reais, eles vão dobrar, né, para 400. E assim, sucessivamente, até 1.200 reais, você vai ter aí o seu bônus completamente dobrado, galera. E vou falar, a 1xbet tem odds aí espetaculares, tem vários mercados. Eu só faço as minhas fezinhas na 1xbet, sem contar também, né, que são mais aí de 4 mil mercados e também tem esse bônus espetacular. Então, faz a sua fezinha na 1xbet, vale a pena, empresa aí confiável, né, uma das maiores do mundo. Então, tá aqui o link na descrição e tá aqui nos comentários fixados, beleza? Galera, é o seguinte, hein, 4, 5 horas da tarde, 4 não, 5, porque é período de Copa do Mundo, a gente tá fazendo aí o horário de 5 horas por enquanto, né, depois eu vou passar para vocês mais tarde os nossos horários. Estão 17 horas, tá, teremos a nossa live de torcedor para torcedor. Estaremos ao vivo aqui com a bancada. Ontem, né, nós recebemos aqui o Mauro Santana, do canal Mauro Santana. E 5 horas estaremos aqui trazendo mais informações do Mengão e também da Copa do Mundo. Só para lembrar vocês, hein, os negócios com a Eitor Lucas tá caminhando. Vamos ver aí se vai ter um desfecho positivo e também o mercado da bola que tá agitado, né, muitas reuniões acontecendo nos bastidores e o Flamengo em breve anunciará os primeiros nomes, beleza? Então é isso, Nação Ombro Negra, não saia de jeito nenhum sem se inscrever no canal. Vai aqui embaixo, ativa o sininho e também deixa o seu like aí para ajudar no crescimento do trabalho e alcançar mais torcedores da Nação Ombro Negra. Isso aqui, ó, isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é o nosso amor. Fui, Nação Ombro Negra! Fui, Nação Ombro Negra! Fui, Nação Ombro Negra! Fui! Obrigado.